Procurando receptores, celulares e consoles, na JTR Portatos tem. Lá você encontra os melhores eletrônicos do mercado e com os melhores preços do Brasil. A JTR Portatos atende via WhatsApp pelo número 21-987-92-4903. E atenção para compras via depósito ou transferências, descontos especiais. Então, pensão em eletrônicos, pensou a JTR Portatos. Número para contato na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Olha aí, galera, continuando como eu mostrei para vocês. Veja, aqui está o nosso painel de 150, ele vem dupla. Ele vem assim, um agarrado com o outro, um de frente para o outro. Olha aqui. Vamos ver a especificação dele aqui, galera, que é bem importante. Lembrando que eu tenho dois de 60 juntando da 120 e agora um de 150 e outro de 150 juntando da 300 watts. Olha aqui, galera, aqui ele está dizendo que é de 155 watts, a potência dele. Toda a especificação dele é 8.31 amperes, aqui 7.51, está vendo aqui? Suporta até 1.000 volts em painéis solares tudo junto. E aqui, juntando 155, galera, eles dois em paralelo vai dar... Aqui ele está dando 155, 155, né? Então, ele poderia dar aqui 310 em paralelo, está certo? Ele veio com um controlador PWM. Deixa eu tentar mostrar para vocês. E esse fio aqui, ó. Mais outro controlador, galera. Outro controlador azulzinho, né? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Outro controlador PWM. Eu não sei por que eles mandam PWM, galera, porque não é recomendado a gente utilizar painel de 300 watts, praticamente, em controladores PWM. Funciona, funciona, mas perde a eficiência do painel, entendeu? Entre 45 a 55 a 65%, entendeu? Então é isso, galera. Mostrando para vocês aí, eu vou fazer uns testes nele. O que é que a gente faz aqui, quando ele chega? Já que o produto chegou novo, né? Olha aqui, eu colecionou nos painel os controladores. O que é que a gente faz? A gente coloca ele num canto, assim que chega o produto. Checa com teste aqui e aqui. Mesmo sem precisar de apontar para o sol, né? Não precisa estar com sol, não. Ainda está ali de dia. Vou apontar ali e se ele gerar corrente, já sei que ele está bom, entendeu? Ver se ele está com algum tipo de avaria, alguma coisa, entendeu? E fazer a instalação dele amanhã, logo cedo, antes do sol, começar a vir com potência máxima para a gente poder usar o máximo dele aí, galera. Com dois desse aqui, dá para você usar muita coisa, viu? Carrega a sua bateria e dá para você utilizar muita coisa. Olha aí, olha o garotão aí, ó. Está vendo, galera? Então é isso, queridos. Vamos que vamos aí. Beleza? Vamos lá. Beleza?